Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui Meu senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando eu cheguei aqui Mas com Jesus eu irei Mas com Jesus eu irei Mas com Jesus eu irei Eu já venci a batalha Você já venceu O diabo aperteu E você já venceu Bote uma palma da mão Cada gota do mar entendeu Que a frente do povo hebreu E ao grande farão de guerra O Deus de já Cavaleiros Cavaleiros de faraó Abundaram sim no mar Mar vermelho a pés de chutos Os pude atravessar Pois o Senhor É o quê? É a minha E o meu Ele me foi por salvação Quem é como tu? Glorificada em santidade Admirável Entre os louvores de Israel Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Porque triunfou Gloriosamente Deus de mar Bate na palma da mão Em cima, vai Deus forte como Jesus Não há outro que eu Você Deus forte Não há outro Deus de vitória Deus de vitória Barão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória Deus poderoso é o Senhor Mas aonde? Onde está seu Deus? Onde, onde Ele? Onde, onde está seu Deus? Onde é que Ele está? Mas o meu Deus está no céu Todo mundo está morto Mas o meu Ressuscitou Mas o meu Deus está no céu Todo mundo está morto Mas parte da palma da mão Jerusalém Que bonita é Roma de ouro Marte e cristal Jerusalém Jerusalém Que bonita é Roma de ouro Sobreiros aqui na frente Vamos lá, sobreiros Por esta sua jovem Vamos andar, pessoal Vamos andar, gente Roas de ouro Marte e cristal Por esta sua jovem Cadê os sobreiros que estão aí? Grupo jovem Vem, pessoal Vamos andar, vamos lá Mas eu tenho barco que navega sobre o mar Bora, grupo jovem, bora E Jesus Cristo é o capitão Cadê o grupo jovem? O calebre? A evangelização, bora Tem barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo e os marinheiros que navegam E os marinheiros que navegam Tem que ser lavado do seu pobre coração E os marinheiros que navegam Tem que ser lavado Chama ele pra sua vida, vem!